E aí eu quero te passar, quando essa pessoa fala, não, o judiciário não está aí para distribuir justiça. O que a Dilma falou para mim em uma entrevista, antes do golpe, dizendo que está se consolidando no Brasil um território muito perigoso, onde você tem pessoas acima da lei e pessoas abaixo da lei. E aí, evidentemente, você tem os protegidos, os tucanos, que são o exemplo mais preciso, a ponto de um ministro como o Luiz Roberto Barroso gravar um vídeo, numa entrevista, se falar, poucas pessoas estão presas no Brasil com mais provas do que existem contra o Aécio, mas o Aécio está solto, e você tem pessoas abaixo da lei, um caso delas é o Lula, que evidentemente está condenado sem provas. Então, se você puder questionar essa questão, como é que você vê, o judiciário distribui justiça, tem que ser imparcial, como é que se rebate esse argumento da Célia Maria aqui colocado? É, obviamente, o judiciário deve distribuir justiça, sim. Como é que ele distribui justiça? Não é do mesmo modo como é um programa social, mas apenas o quê? A noção de justiça está embutida no direito e, portanto, no judiciário que aplica o direito, é a noção de que você é justo se você trata as pessoas do mesmo modo. Ou seja, o direito não tem mais nenhum, ele não tem nenhum conteúdo moral, né? Ou seja, ele não sair para realizar nenhuma ideia moral e política que você ache, que as pessoas acham que seja, né? É digno de ser exercido. O direito, ele se autonomiza historicamente da política, né? E quando ele se autonomiza da política, para se libertar de quê? Do poder do mais forte, né? O que nós estamos vivendo no Brasil hoje em dia é o poder do mais forte, né? É o que a gente deve chegar, ou seja, o que está se montando aqui é uma distribuição de Lula e do PT, por quê? Porque o orçamento não deve ser mais distribuído de modo nenhum, mesmo do modo light, né? Como o PT havia feito e ele deve ser dado para os rentistas, para os 0,01% de rentistas, né? Quer dizer, que assaltam verdadeiramente, né? Sobre mil motivos, né? É um assalto legalizado, porque você comprou já 400 deputados, então tudo que você quer já está legalizado. Deputado, está na lei, está na lei. Ou seja, é um direito do mais forte o que está imperando entre nós, né? Porque é para que o orçamento fique para essas pessoas, não é isso? Então, quer dizer, é tudo aquilo que poderia ser usado para a saúde, educação, etc. De nós todos, né? E isso está sendo comido agora. Aumentou para 50% o orçamento, é o serviço da dívida, né? De modo extremamente pouco transparente. A gente não tem uma auditoria dessa dívida. A gente não sabe a quem a gente... Vê que coisa absurda, Léo? Você pagar uma coisa, você não sabe a quem você deve, né? E o direito, ele é justo quando ele trata todas as pessoas do modo igual.